Zamburei, atotou, aieieu, a goiei O negro chegou, o negro chegou As terras da varia, no tempo do Brasil colonial Com seus costumes e crenças, pé sem igual O modelo do mar e o outro povo do mar Rescundo a participar das louvações A rainha do ajuca, uma pedra, uma concha Pedra e concha tem areia Quem mora no fundo do mar é sereia Uma pedra, uma concha, pedra e concha tem areia Quem mora no fundo do mar é sereia E o povo, e o povo da terra enrobaria Integrava-se a magia Põe sabreiros dos milagres No azul verde do mar Senhorizinhas, minhas arrumadas E os brevoeiros a gritar Venho por outras malandras Vem comprar para a deusa do mar me ajudar Hoje a festa, hoje a festa continua E a raça se iguala Os cantos de batuques anunciam O mar vai ano em noite de cala Moçuro, me nagou O morocó, como o igné A doutor de sangue, rei do candomblé Moçuro, me nagou O morocó, como o igné A doutor de sangue, rei do candomblé Samburei A doutor A doutor A doutor E o negro chegou O negro chegou As terras na paixão No tempo do Brasil colonial Moçados dos homens e ingressas É sem igual Onde eu vou Marinho, quando o povo no ar Neste ano A parte se para Da nova santa Maria do Aiuca Uma pedra, uma pança De pé, de força, tem areia Quem mora no fundo do mar Uma pedra, uma pança De pé, de força, tem areia Quem mora no fundo do mar E o povo, e o povo da terra Não varia Que de grava-se a vazia Pois sofreu dos milares No açudez e no mar Senhores e as minhas alumbadas E os feboelos a gritar O que é, o que é? Vem com frutas, babaca, dan 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 Boa festa!